Música Essa aqui ó Que delícia Mais pra mim que eu quero ser Uma noite de prazer Me faz Ele ser bem mais pra mim que eu quero ser Você Traz Um brilho inexplicável Ao meu viver Eu não sou feliz Por vencer A alma da emoção Cassei a razão Vencer Minha eterna direção Deus a minha paixão Vencer O meu coração Eu não sou feliz Acima da palma da mão Vem te ver Opa! Não sou feliz Vai, 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 vai. A mulher O fogo que bate em mim, acende a paixão em você Jamais sempre um coisa assim, mistura a loucada E a gente não chora não, vai Porque nosso amor é moraz, se eu quero você perde mais E o fogo não chega ao fim, só vou aminar o calor Aí não respondo por mim, se você se tornou E a chama que nasce em mim, e agora não dá pra pagar Meu fogo já incendiou, o fogo não gosta, amor Porque nosso amor é do acertador, e essa loucura não dá Tá sem só te imaginar Acende o meu fogo e seu fogo nem abra, tá aí o que não se compara Ao fogo não gosta, amor Por favor, nós são os alunos Você vai parar do jogo, não dá pra pagar Dá pra sempre só te imaginar E aí, e tentar te dizer Que foi bom ter você É paixão só te querer Nem tem quem, sem querer E não só Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que é você Que é a paixão Pode crer, pode crer A felicidade Que comprou Que venho dizer Que é você O meu grande amor O meu bem querer Na noite a nossa cama É o nosso lar A madrugada A lua vem pra ver Foi a gente notar Que já vai amanhecer Foi teu lindo sonhar E acordar com você Que eu sou Que vai amanhecer Que vai amanhecer Que vai amanhecer Pode crer Pode crer Que vai amanhecer E tentar, tentar Eu tentar É o brilho do seu olhar